Onde vais que se eu fico daqui? Tu não sais, vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Não sei quanto tempo demora Pra esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta Levas-te o meu coração, escondes o que queres dizer Só com medo de uma vez sofrer, mas não dá Nada nos une, só nos mantém E tudo muda, nós mudamos também Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há Onde vais que se eu fico daqui? Tu não sais, vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Mas esta canção foi feita para ti Talvez isso mude o que ainda não vivi Então diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar Acorda-me quando acabar Acorda-me quando acabar Tchau 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 Tchau